Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman, e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como que você vai fazer aí para utilizar o microfone do seu celular no computador, como se fosse aí um microfone mesmo né? Para quem não tem aí fone de ouvido com microfone, ou o microfone estragou, precisa aí utilizar o celular, tem uma maneira bem prática de você utilizar o celular como microfone, então fique ligado e não se vá! E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal, e agora a gente vai para o tutorial, para isso, primeiramente a gente vai aí entrar no Google, e nós vamos pesquisar por WOMIC, e nós vamos baixar este programa no nosso computador, você vai vir aqui em download, e você vai colocar aqui para o Windows, caso o de você esteja Mac, aí tem as outras opções aí para você baixar. Assim que a gente baixar o programa, nós vamos aí fazer a instalação dele, ele vai pedir para que você reinicie o computador, para que as funções deste aplicativo funcionem, então você vai precisar aí dar uma reiniciação aí no seu computador, e depois volta aqui no tutorial novamente, ok? E agora a gente vai para o nosso celular, e nós vamos entrar aqui na Play Store, e vamos pesquisar WOMIC. Vamos baixar aí o app, vamos abrir ele, nós vamos vir aqui, onde tem três pontinhos, ali em cima, e vamos vir em transporte. É aqui que você vai decidir qual meio que o seu celular vai se conectar ao seu computador. Pode ser via Bluetooth, via USB, via Wi-Fi, eu vou colocar USB, porque é a maneira mais rápida e com menos delay. O Wi-Fi, pode ser que fique 100% bom? Pode. Vai depender da sua internet, se é uma internet rápida, lenta, então pode acontecer aí algum delay, dependendo da velocidade da sua internet. Lembrando que o celular e o computador tem que estar na mesma internet. E lá no começo, você vai clicar ali onde está escrito aquele play, né? Lá em cima. Quando você apertar, ele vai começar Waiting for Connection, esperando pela conexão. Aí você vai abrir o programa no computador, e vai colocar ali em Connection. E vai selecionar a mesma forma que você tinha selecionado no app. Se foi Wi-Fi, se foi USB, se foi Bluetooth, tem que ser igual. Lembrando que se você selecionar o Wi-Fi, você tem que colocar ali o mesmo endereço de IP, ok? Para que dê certo, senão não vai funcionar. Vai aparecer ali Connecting, e vai aparecer Connected. Se aparecer essa mensagem Connected, significa que está sim 100% conectado. Aqui em Options, nós temos Playing Speaker, se você quiser escutar a sua voz. When Aborting, é caso você queira, por exemplo, se você desligar o celular, que ele se auto-reconecte. Aí você seleciona essa opção aqui. E, para deixar aí o microfone do celular como padrão do seu Windows, Lá embaixo, onde tem um símbolo de áudio, você vai abrir Configuração de Som. Você vai lá embaixo, onde está escrito Mais Configurações de Som. E nessa caixinha, em Gravação, você vai ver aí se o microfone Humic Device está habilitado. Eu não habilitei ele no momento, porque eu estou utilizando o microfone normal. Por isso que está em verde aqui, ó. Mas, no seu caso, ele vai estar aqui ligado. Conforme você vai falando, ele vai acendendo aqui em verde, mostrando a sua voz. Eu não posso habilitar ele no momento, senão o meu microfone vai falhar. Então, um exemplo só. Esse aqui está desabilitado. Se o seu estiver desabilitado, você clica com o direito e coloca Definir como Dispositivo Padrão. Definir como Dispositivo de Comunicação Padrão. Ok? Caso não esteja funcionando. E aí, automaticamente, ele já volta a funcionar. Ok? É RU-WO-Mic Device. Esse é o microfone. Então, se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha. E não esquece de deixar aí a cidade de onde você está falando. Para eu saber de onde você fala. Um abraço e até mais.